Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo de boa Vamos lá, vamos que vamos galera Hoje vamos falar sobre um assunto aqui bem legal Faz muito tempo que eu não falo sobre o tipo de assunto que eu acho interessante E hoje a gente vai falar um assunto que já vem me intrigando já há um bom tempo E esse assunto se chama redes sociais Bom é, redes sociais, é, redes sociais Hoje a rede social ela se tornou uma ferramenta muito importante na vida de muitas pessoas É, gente, é, como assim? Simples Hoje você pode se comunicar com alguém através de um aplicativo ou de uma rede social Com uma pessoa que você não via há anos, entendeu? Há muito tempo você não via essa pessoa Hoje você pode ter a comunicação com essa pessoa Você pode trocar uma ideia com essa pessoa Você pode falar e até se ver através de uma rede social ou através de um aplicativo Sendo ele programa de computador ou aplicativo celular Hoje você pode ter essa comunicação E bem nítida, né? Porque a tecnologia ela deu um upgrade tão grande Uma avançada tão violenta Que dificilmente, velho As pessoas deixam de se falar Só se fala porque não quer mesmo falar com o outro, né? Hoje em dia Principalmente quem tem um celular ou Android ou iOS Um Windows Phone, né? São os três aplicativos, são os três software Então, se você, cara, tem um desses aplicativos, um desses programas Um modelo de celular que tem esse tipo de programa Com certeza, brother Você pode se comunicar com alguém Basta você ter um número Basta você ter um programa e tal Para poder trocar ideia e se comunicar de boa Né? E isso é bom, cara Isso é show de bola Porque você acaba se aproximando Mesmo que virtualmente Você acaba se aproximando dessa pessoa Ou desse ser Sei lá Não sei Você pode sim se aproximar, sim Através disso Através dessa sintonia Através dessa Como você possa dizer Através dessa Desses tipos de programa Que não deixa de ser uma rede social Né? Porque você se comunica com pessoas Então é uma rede social Por que rede? Porque está ali interligada A internet social Porque se comunica com pessoas E tal Essas coisas Entendeu? Então Não deixa de ser uma rede social Independente do programa E isso É bom, cara É bom Por quê? Porque você Não se distancia Mais das pessoas Pode estar distante Mas você pode falar virtualmente Você pode conversar virtualmente Através de vídeos Fotos E até mesmo É... Bate-papo ao vivo Online Né? Você pode, cara Isso é bacana Isso é legal pra caramba Entendeu? Por quê? Porque isso te aproxima, né? Hoje existem namoros Existem pessoas que namoram Através da rede social Através de um programa de computador Com pessoas que se conhecem De um estado pro outro E começam a namorar E passam muito tempo E quando vão se encontrar Acabam casando Acabam tendo Um relacionamento maravilhoso Bem legal Tudo isso Proposto pela Rede social Estão me entendendo? Então, brother Não tem esse lance De dizer Não, não Que não dá Que não pode Que não é possível É sim É possível sim Você pode Só que Assim como Todo Tem o seu lado bom Também tem o seu lado ruim Ô, brabo Você vai afastar o carrinho Mais pra lá Que ninguém toca no teu retrovisor Entendeu? Assim como você É, tio Tem o seu lado chato Tem o seu lado O escuro É, velho Tem Infelizmente E isso Acaba prejudicando Muitas vezes Pessoas Famílias Assim como a junta Também separa Assim como Une Também separa Assim como é bom Também Se torna Ruim E isso É Nada mais E nada menos Do que Um ciclo da vida Que evoluiu Mas Mas tem Tem o seu lado bom E tem o seu lado ruim Né E Cara Só cabe a nós Viver a vida De uma forma Mais correta Pra que não haja Esses deslizes Essas situações Chatas Que na qual Acaba destruindo Famílias Concorda? E a rede social Ela tá aí Brother Tá aí Pra ajudar Tá aí Pra detonar Tá aí Pra fazer um monte de coisa Só basta você saber usar ela Se você sabe usar ela Brother Você vai longe Você vai fazer muitas coisas legais Você vai ajudar muita gente Agora se você utilizar ela Pra fazer o mal Brother Você vai acabar com muita gente Tá vendo? Infelizmente Esta é a realidade Esta é a realidade Das redes sociais Entendeu galera? Estamos aqui no Vieira Alves Né Estamos Indo ali na Zona Leste agora Espero que vocês tenham curtido O nosso papinho Não foi um papo muito Dialogado Muito técnico Mas foi um negócio Bem interessante No qual eu Realmente Tenho vivido E tenho visto Né E Espero que você tenha gostado Realmente Falou? Valeu? Fiquem todos com Deus Um forte abraço Um beijão no coração Que o papai do céu Venha abençoar cada um de vocês Falou rapaziada? Tamo junto sempre Um abração Tchau